Oi gente, aqui pra falar pra vocês sobre o episódio, né gente, da pior das bruxas, né, da cultura de ontem, né gente, o que que acontece, né, é, assim, pra ela passar no teste de levitação, a Gilbert, ela teve que pegar, né, um, uma flor, né, pra fazer, fez isso certo, só que a única pessoa que tinha a flor que ela tava querendo, era a menininha lá que era rival dela, daí ela pegou a flor lá que ela tava precisando, fez a posição, deu certo, e a da menina não deu certo, porque ela acabou virando uma minhoca, daí ela confessou o que ela tinha feito, né, é, daí ela teria que ter sido expulsa, né gente, do colégio de bruxas, só que daí chamaram a mãe dela, deu tudo certo dela ficar lá, só que antes disso tudo, né gente, ela teve que fazer a poção de volta pra levitar e impedir, né, que a outra fizesse uma, desse veneno, né, na poção, pra tirar o feitinho, feitiço da sua irmã, daí que acontece, né, ela conseguiu distrair ali, ela perdeu a luta, a outra que era vozinha, tinha virado um caramujo, só que daí a outra desfez, o feitiço deu tudo certo, graças a Deus, muito legal essa série, gente, e é isso.